Chegou o grande dia de nós estarmos fazendo esse sabão tiramancha vênish líquido, maravilhoso Olha como é que ele tá Então você segue o vídeo aí passo a passo Pra você estar fazendo esse sabão maravilhoso Lembrando que esse sabão ainda ele vai ficar um gel mais consistente Porque ele só foi feito por algumas horinhas só, tá bom? Olha que lindo Então você segue o vídeo aí que vai estar receita pra você estar fazendo esse tiramancha Maravilhoso E se você gostar também se inscreva no canal Se você não é inscrito E se você gostar dessa receita a gente já deixa seu like aí pra você estar apoiando Esse tiramancha maravilhoso da Marcia Barbosa Olá meus seguidores, saúde, sucesso e riqueza pra todos vocês aqui do meu canal Hoje eu vim fazer aqui, trazer a receita que vocês estão aguardando Do nosso vênish em pó Aqui tá todos os nossos ingredientes A quantidade que eu vou usar aqui eu vou deixar tudo debaixo na descrição do vídeo Mas alguma coisa que é interessante que eu quero falar pra você Nós vamos usar aqui gente um dedinho, vocês vão medir um dedinho desse sabonete aqui Aí você vai desmanchar com um pouquinho de água quente, tá? E o nosso vênish em pó também ele é diluído também com 100ml de água quente também, tá bom? Mas vamos fazer gente com óleo novo, tá bom? Então eu vou usar aqui ó 100ml de óleo novo A quantidade gente vai estar tudo debaixo da descrição do vídeo Vamos usar 4 litros de água quente, 1 litro de água fria Tá? Aqui eu tô usando gente a minha soda, ó Aqui eu tenho 70 gramas de soda com 50ml de água, tá? É água fria, tá? Aonde a gente desmanchou, aonde a gente desmanchou a nossa soda Então tem que ser com a água fria Tá bom? Deixa eu puxar aqui um pouquinho a câmera Fazer esse sabão maravilhoso Gente, esse sabão é aí pra ajudar na lavagem das suas roupas Pra tá tirando as manchas, tá? Depois de 10 dias você pode tá usando ele Ele já descansou Esse sabão aqui a gente não vai fazer a técnica do álcool, tá gente? Não vamos fazer Porque ele vai ser um produto a mais na nossa lavagem das nossas roupas, tá? E no dia seguinte, gente, ele vai pedir mais água, tá? Você vai poder colocar aí mais ou menos mais 4 litros de água Mas você não põe a água fria Põe a água do chuveiro, água morna, tá bom? Mas isso é só no dia seguinte Caso você queira colocar Você pode colocar aí tranquilo, 4 litros de água morna Tranquilo que ele ainda vai ficar com... Vai ficar bem grossinho aí no seu sabão Ó, você tá vendo que a gente vai mexer aqui, né? A soda com o nosso... Com o nosso óleo Agora eu vou usar aqui, ó 100ml de álcool Lembrando que eu tô usando o álcool etanol, tá? Nós vamos usar o nosso álcool etanol Pode ver que ele já vira uma pasta muito rápida Vai mexer aqui, né? É bom você mexer, gente, até você secar todo o excesso do álcool, tá? Você vai ter uma massa seca Então é muito importante na hora que você faz esse processo aqui Né? Você deixar... Eliminar toda aquela água que fica do álcool Aí vai ficar uma pasta seca Tá vendo? Você já viu que ele já vai secando, né? Olha como que ficou a nossa farofa, né? Tipo uma farofinha, né? Gente, depois que ele esfria, ele fica muito bonito essa base Esse sabão aqui Não precisa colocar corante, tá, gente? Não tem necessidade de você colocar o corante Agora eu vou pegar uma vasilhinha aqui Eu já volto, gente Esqueci de uma vasilhinha aqui, peraí Pessoal, perdoa Porque eu achei que tava gravando aqui o vídeo A hora que eu tava colocando o vênish Eu tinha desmanchado o vênish com água quente, ó Até deixei um restinho aqui Ainda bem que eu vi, ó Aí você coloca o vênish com a água quente Desmanchado com a água quente Na sua pastinha, tá? Gravar pro celular com a memória cheia Fica complicado, né, gente? Mas não tem problema Você viu que só depois que desmanchar A pastinha Que ela estiver seca Você já coloca o vênish com água quente Tá? Coloca aqui, ó Mexe Vou colocar um pouco da nossa água quente Tá? Agora eu venho aqui e coloco meu detergente Já vou colocar um pouquinho de água quente aqui Pra gente aproveitar tudo, né? Não podemos perder nada E mexer Então, pessoal, vocês me perdoam aí Que eu tava colocando o ingrediente E aí deu um pausa no celular Tive que pagar algumas coisas Então a gente ficou por último A nossa glicerina E o nosso sabonete Fui colocando os demais ingredientes E acrescentando um pouco de água quente Tá? Você pode ver que eu só coloquei pouquinho água quente Ó Como é que tá A gente já observa, gente Que não tô sentindo gruminho do tiramancho aqui Significa que já desmanchou tudo, né? Então agora a gente vai colocar o restante da nossa água Ó Ó Aqui é o nosso restante da nossa água Já vou passar pra essa bacia Porque a gente tem que tá colocando A nossa água fria Ó Que lindo que ele tá Você pode ver que ele tá bem grosso, ó Ó E ainda porque não desmanchou todos os grumos ainda Olha que lindo que ele tá Vou pegar o restinho Lembrando, gente Que são 4 litros de água quente Tá? Estamos usando aqui 4 litros de água quente Vamos usar só 1 litro De água fria Esse sabão aqui, gente Ele rende de 8 De 8 a 10 litros, tá? Ó Os 4 litros de água quente já foi Tá? Agora eu vou colocar minha água Fria 1 litro de água fria Olha que lindo que ele tá, gente Olha Agora eu vou vir aqui Vou colocar o meu sabonete Desmanchado aqui, ó Não ficou uns gruminhos aqui ainda Vou pôr mais um pouquinho de água quente Nesse sabonete aqui Aí eu preferi dar uma desmanchadinha Com água quente nele Pra ele depois não ter que ficar gosmento, né? O nosso sabonete Vamos colocar o nosso sabonete aqui Que isso vai dar um aroma maravilhoso O nosso sabão E agora, por último Eu coloco a minha glicerina Tá? Por último A gente coloca a nossa glicerina Agora eu vou deixar ele descansar Se eu quiser colocar mais um litro de água aqui Eu posso colocar, gente Mas eu não vou colocar Porque eu vou mostrar pra vocês Agora é só deixar descansar E depois eu volto pra mostrar pra vocês Ó, pessoal O resultado do nosso sabão Olha Ele só tem algumas horinhas só, gente Que tá descansando Você vê que já tá bem grossinho Ele vai ficar que nem um gel, tá? Você só vai poder acrescentar mais água, gente Depois de 24 horas Que ele vai ficar um gel bem gel mesmo Tá? Ó Ele fica meio verdeado assim Você pode ver, ó É do tom do detergente do sabonete Olha Que coisa linda que ele tá Ó Então tá aqui o resultado, tá? Depois você pode estar acrescentando Mais três litros de água aí Morno Tranquilo Mas depois de 24 horas O meu ainda não tá um gel Um gel ainda Porque Ele ainda só tem algumas horinhas Que eu fiz ele, ó Olha que lindo Então se você gostar Deixe seu like Se você fizer depois aí Gostar do resultado Você volta aqui nesse vídeo Pra você tá comentando aqui Tá bom? Desde já Gratidão a todos Tchau 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 Tchau